Salve, salve família gerações, beleza vocês? Cleiton Aguinali com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videozinho rápido básico, agora sim ó, vamos juntar esse casalzinho aqui de uma vez por todas. Já dei uma ajeitada aqui no vídeo anterior, eu mostrei pra vocês aí a preparação da gaiola, disse pra vocês que ia pendurar ela num lugar distante. E ali está ela ali ó, deixa ela destacada naquele canto, vai ficar isolada aqui mesmo porque é só um casal que a gente vai montar por enquanto. Vai ficar um pouco distante dos outros ali ó, não dá tanta distância sim, né? Mas é aquele negócio, né? É o que tem pra hoje. Então, por que que você tá falando de colocar na gaiola distante? Olha, se você não assistiu o vídeo de ontem, volta lá e assiste. Mas eu vou dar uma repassada pra vocês aqui pra explicar direitinho o porquê que eu faço esse manejo. Mas, antes de qualquer coisa, deixa eu pedir pra vocês aquele apoio de sempre, não tá inscrito no canal, dá essa moral, Cleiton se inscrevendo aí no canal, ativando as notificações pra não perder as novidades. que a gente sempre tem trazido pra vocês aqui no canal. Deixa aquele likezinho maroto que ajuda a gente pra caramba aí na divulgação do nosso trabalho também, beleza? E, se possível for, galera, já dá um confere lá na nossa lojinha. O link fica aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários. E já deixa também, não esquece de seguir a gente também nas nossas outras redes sociais, beleza? Tem o arrobatomgeracoys lá no Insta, Cleitão Gerações no Face. Vão me deixar muito feliz que vocês puderem acompanhar a gente por lá também. Beleza, galera? Bom, pois bem, galera, olha só. O que que acontece? Recapitulando mais ou menos o que eu disse pra vocês ontem. Por que que eu não vou deixar a gaiola de reprodução aqui? Inclusive, tem gente que me pergunta direto, tá bom? Por que que os casais ficam brigando? A femezinha tá pronta, que nem é o caso dessa aqui. Vocês que acompanham sabem que ela tá tentando ninhar. Aqui atrás, ó, do comedouro, olha lá. Tem até papel de novo aí, ó. Ela tá tentando já ninhar aqui. Por quê? Que, às vezes, olha, ela tá, bem dizer, casadinha já com esse aqui, ó. Ela já aceitou esse, esse já tá cortejando ela até umas horas. Aí muita gente fala, Cleitão, mas se eu junto o casal, o casal quebra o pau, Cleitão. O que que tá acontecendo? Galera, olha, isso acontece muitas vezes quando o macho é de fibra demais, tá bom? E aí o que que acontece? Quando ele tem muita fibra, a gente coloca ele próximo ao outro canário. Ele acaba ficando com muita fibra e acaba querendo brigar com o canário que tá do lado. Separado pelas gaiolas, o que que acaba acontecendo? O pau fecha com a femezinha dele mesmo na gaiola e briga demais. Ah, Cleitão, mas no caso aqui, não é isso que acontece não, Cleitão. No caso aqui, a minha femezinha é que tá correndo atrás do macho, querendo bater nele. E aí, Cleitão, me ajuda aí, o que que eu faço? Nesse caso, galera, é basicamente a mesma coisa. Você deixa canários muito próximos se vendo. Às vezes, por exemplo, o canarinho do lado aqui, ó, tá muito quente, cantando demais e também cortejando a fêmea. E aí você deixa o machinho que você quer, a casa lá com ela, pra cortejar ela também. Só que o cortejo desse aqui acabou agradando mais a fêmea do que o do outro. E aí o que que acaba acontecendo? A femezinha danadinha acaba escolhendo o machinho que não é o que você programou pra casalar com ela. E aí o que acontece? Quando você junta o casalzinho que você quer, ela desce a chapuletada nesse machinho porque ela escolheu o outro machinho. Então é sempre bom, quando você tem uma fêmea que você já conhece as características dela ser briguenta ou então que seja um machinho de muita fibra. Eita, aquela loucura querendo voar. Eita, lasqueira. E aí o que acontece? Se você já conhece o plantel, vê que a femezinha, ela tá muito interessada num outro macho ou simplesmente brigando demais quando você tem um outro machinho cantando. Então, destaca, isola aí o casalzinho pra evitar confronto aí entre eles. Aqui, galera, eu já vou fazer o quê? A gaiola já tá preparada aqui. Deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês. Olha só, já tinha preparado ela ontem. Coloquei aqui, ó, galera, no velho estilão raiz mesmo. Ó, meti um parafuso com bucho na parede. Vai ficar aí mesmo porque vai ser só essa ninhada. Ninhozinho aí, ó. Show de bola com forrinho de pano mesmo. Aqueles ninhozinhos plásticos, ganchinho. Não deixei nada embaixo ali pra ela não ficar puxando. E aí o que eu vou fazer? Até tem a gaiola aqui, a grade divisória, mas eu neste caso, tá, galera? Neste caso. Não, pensando bem, eu vou até pegar a grade pra passar pra vocês o passo a passo aí pra não ter erro. Mas eu vou explicar pra vocês o nesse caso aqui que eu vou fazer. Deixa eu só tomar uma pausa aqui rapidinho e já vou buscar a gradezinha pra mostrar pra vocês. Aqui, galera, tamo de volta. Aqui, ó, a grade não era essa. Vocês podem ver que tem um espaço grande aqui, ó. Essa aqui é a grade das minhas gaiolas de reprodução lá em cima. Então, acabei descendo uma grade errada e não vou voltar lá pra buscar porque já escureceu pra não acabar estressando os pássaros de lá. Então, o que acontece? Mas vai servir de um bom exemplo. O que que acontece? Se você não tem muita experiência, quer saber se os casados... Coloca a gradezinha divisória. Aqui, no caso, eu sei que eles ali já estão com bastante cortejo. Já estão namorando ali, mesmo que meio que a distância ali. Então, eu sei que provavelmente eu não vou ter problemas. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar o casal e já vou jogar direto aqui, tá? Porque ali, olha o que ela tá ligando. Se eu ficar enrolando muito, ela vai acabar botando já. Beleza? Normalmente, vocês que acompanham o meu canal sabem que normalmente, na época de reprodução, lá em cima nos meus canários de plantel, o que eu costumo fazer? Antes de qualquer coisa, eu deixo o macho sozinho na gaiola, pra ele se sentir tranquilão ali. Saber que ali é território dele. Como eles são muito territorialistas, ali é o território dele. Ali é ele queimando e depois eu acrescento a fêmeazinha. Mas ali, agora, como é uma situação específica que eu vou mostrar pra vocês, eu já vou pegar e já vou soltar o casal. Deixa eu pôr na pausa aqui. Já vou colocar eles juntos aqui e depois eu mostro pra vocês direitinho. Pausando rapidinho. Olha aí, galera, que show de bola. Olha que machão bonito aí, ó. Vai sair top uns filhotinhos canela desse casalzinho aí, que tá muito show de bola, galera. Aí é o machinho, tá vendo? É aquilo que eu falo pra vocês. Geralmente, eu deixo o macho se acostumar mais na gaiola, deixa ele um tempinho aí. Mas olha pra vocês verem, ó. O comportamento dele já é de canário, que eu digo que é canário casado já com a fêmea. Ele quase nem vai cantar. Ele vai ficar batendo fogo, vai ficar batendo as asinhas, vai ficar trinando assim, ó. Direto. Por quê? Porque eu afastei ele da fêmea que ele já está adaptado a ser fêmea com o dele, que ela tá lá, ó. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar a fêmeazinha e vou soltar aí junto com ele. Olha só o desespero dele, ó. Porque eu afastei ela dele, ó. Tá vendo? A gente já percebe que já é um casal que já fechou, já direitinho. Por isso que eu disse pra vocês que eu não preciso nem dar grade. Porque ali, por mais que eles ficaram um pouquinho afastados, ali a distância já funcionou mais ou menos como uma gaiola com grade. Olha só o desespero dele ali, ó. Querendo voar pra perda a fêmea. Vou acabar com a sua agonia, meu amiguinho. Calma aí. Agora eu vou pegar a fêmeazinha e vou mostrar pra vocês, galera. Pronto, galera. Com a fêmeazinha já na mão aqui, ó. Ui, foca, foca. Vamos pôr a parede branca aqui pra focar direitinho. Olha aqui, ó. Fêmeazinha já na mão. Deixa eu ver se ela foca aqui direitinho. Foca na cara da danadinha. Uma coisinha linda. Queria mostrar pra vocês aqui, mas eu não vou conseguir soprar por trás da câmera. Da câmera. Como é que a barriguinha dela já tá, que ela tá mais que muito pronta já, essa canarinha aqui, galera. E aí, a gente vai colocar eles juntos, já pro reproduzir. Deixa eu ver se eu consigo colocar numa posiçãozinha mais ou menos aqui. É que eu não vou conseguir, galera. É que eu não vou conseguir soprar por trás da câmera. Porque senão eu ia mostrar pra vocês aqui como é que é a barriga de uma canarinha pronta. Então, qualquer hora dessa, eu peço pra dona Pathy me ajudar aqui e eu filmo e mostro pra vocês. Olha lá. Vamos soltar eles juntos aqui, ó. Pra gente já ver como é que é aqui, ó. O comportamento deles aqui, ó. Olha lá. Já estão juntinhos aí. Olha lá, ó. Vamos ver se ele vai fazer aquele comportamento de já já descer pro fundo da gaiola e ficar igual doido aí. Mas aí, se ele não fizer isso agora, depois eu vou mostrando passo a passo pra vocês direitinho. Agora aí, ó. Eles vão se adaptar direitinho na gaiola. Logo mais, ela vai perceber que ali é um ninhozinho pra ela. Vamos torcer pra que ela aceite ali como um bom lugar tranquilo ali para o ninho. E aí, a gente aos poucos vai esperando pra ver o passo a passo. Importante, galera. Como a gente percebeu que ela já tava alinhando ali no fundo da gaiola, vamos torcer pra que ela leve pelo menos aí três dias pra iniciar a postura. Por quê? Ela levando três dias pra iniciar a postura, é mais certeza de que pode ser que todos os ovos venham engalados. Agora, se ela já botar amanhã, ainda mais que hoje já tá à noite, se ela já botar amanhã, a probabilidade dos ovos não estarem engalados é muito grande. Então, vamos torcer. Casalzinho junto, casalzinho formado. Ah, importante. Então, você vai colocar o que aí, Bruno? Pra confeccionar o ninho? Galera, eu ia colocar até sisal, corda de sisal, que dá no mesmo. Mas, eu achei ainda um restinho de nada de juta que eu tinha da temporada passada. Olha só. Vou colocar essa juta aí pra eles, porque como é o casal que a gente tá adiantando, eu nem comprei minha juta ainda. Tô pra ir buscar a juta pra gente usar aí na reprodução. Mas, como é que a juta a gente tá adiantando, então ainda bem que eu ainda tinha um pouquinho de juta, senão eu ia ter que usar o sisal mesmo nesse ninho aí, ó, que é um ninho de... Aquele ninho plástico. Esses ninho são excelentes, galera. Eu usei na temporada passada, desinfetei, já lavei eles bem lavadinhos, já deixei no esquema e esse ano eu vou usar de novo, só que eu vou tentar usar com forrinho de pano. Vamos ver se vai dar bom, né? Acredito que sim. E aí, é isso aí, galera. Bom, não tem mais muito o que mostrar pra vocês, por enquanto. Agora é só a gente colocar a alimentação pra eles aí, a aguinha fresquinha, colocar a juta. Deixa eu até pausar pra mostrar pra vocês como é que eu vou colocar a juta pra eles aí. Olha ali, galera, ó. Já amarrei ali, ó, um pouquinho de juta, tá vendo, ó? E eu amarrei no intuito de dificultar mesmo, tá? Falei, então, mas você não coloca aqueles quadradinhos de juta ali? Coloco sim, galera. Mas como eu acabei de juntar o casal, fica esse macetezinho aí, ó. Porque, ó, como vocês podem ver ali, ela já tá olhando, ainda não chegou a beliscar pra puxar a juta ali. Mas o que que vai acontecer, galera? Ela ainda não identificou o ninho aqui, ó. E aí, o que que acontece? Se eu colocar a juta à vontade pra ela, ela só vai fazer aquela bagunça, vai ficar desfiando a juta, jogando no fundo da lá, ó. Já começou a puxar, tá vendo, ó? E aí, o que que vai acontecer? Ela ainda nem sabe onde que vai fazer o ninho. Podem ver que eu deixei bem preso ali, ó, bem amarrado mesmo, porque ela ainda não sabe onde vai fazer o ninho. Se eu deixar a juta solta pra ela, ela vai ficar desfiando, vai jogar tudo no fundo da gaiola, vai ficar aquela bagunça e ainda vai correr o risco da juta enroscar no pezinho tanto dela quanto dele. Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar amarrado aí hoje, ainda, até porque já tá escurecendo já, vou deixar amarrado ali. Tá difícil, mas daqui a pouco ela consegue puxar. E assim que eu perceber que ela começou a carregar a juta pro ninho, aí sim eu vou colocar a juta em abundância pra ela aí, pra até ela confeccionar o ninho direitinho e não desperdiçar a juta e nem correr o risco, tá, de vir a enroscar a juta no pezinho deles ou coisa do tipo. Beleza, galera? Bom, o primeiro passo é esse aí, vocês puderam acompanhar aí, ó, show de bola. Casalzinho vai dar bom demais, os filhotinhos vão ficar lindos aí. Eu tenho certeza. E aí vocês vão podendo acompanhar essa playlist desse casalzinho top que a gente montou. Vão ser os primeiros filhotos aqui, se Deus quiser, do ano de 2023. Eita nóis, já tem quase 12 minutos de vídeo. Deixa eu ir parando por aqui pra o vídeo não ficar muito longo, olha lá. Ela vai curiando mesmo ali, ó, tá vendo, ó? Vai dar bom demais esse casal, eu tenho certeza. Então não esquece de se inscrever no canal, aquele like maroto pra acompanhar essa playlist até o final pra gente ver se vai dar bom ou não, beleza? Ativa o sininho pra não perder as novidades. Likezinho maroto. Segue a gente nas nossas outras redes sociais, arroba atomgeracois, insta, pleitãogerações, face e lojinha, link aí na descrição do vídeo. Ajuda a nós aí, beleza, galera? Tamo junto, fiquem todos na paz. Um forte abraço, pleitão, até a próxima e... Falou! Música A CIDADE NO BRASIL